Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, pepeca, pepeca, até o Papa peca Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo Não está o Amarildo, não está o Amarildo Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra Antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão Gorda, magra e média, não precisa ser padrão Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra Antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão Gorda, magra e média, não precisa ser padrão Pra se conhecer melhor, comece bem assim Toque no seu corpo e goze até o fim Descubra o poder da masturbação Não precisa de ninguém, só você e a sua mão Vem desconstruir o gênero junto com as putinhas Vem conscientizar e libertar a bucetinha Em matéria de aborto, a gente sabe bem O corpo é da mulher e a decisão também Anarquista, antifascista e punk Contra o tipo da classe dominante Se envolve e reivindica Expulsa o machão Cria resistência contra as formas de opressão Sou anarquista, antifascista e punk Contra o tipo da classe dominante Se envolve e reivindica Expulsa o machão Cria resistência contra as formas de opressão Sou anarquista, doida, fichador e vida louca Não vem com moralismo, tu não vai calar minha boca Vem vandalizar, deixa de ser um mão Se bola prejuízo, é na conta do padrão E quando rola treta não vem homem Não vem com moralismo, tu não vai calar minha boca Não vem com moralismo, tu não vai calar minha boca